Valeu rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia. Vamos chegar dando like? Vamos chegar, fortalecendo? Se inscrevendo no canal? Comentando no vídeo? Ah, mas eu ainda não vi o vídeo. Termina de ver, comenta. Manda pro amigo o vídeo. Sabe? Fortalece o nosso trabalho. Não pedido que eu te faço. Quase chorando, mas é o seguinte. Eu tô quase chorando, mas um cara que não pode chorar no futebol brasileiro hoje é o seu Anguinho Antônio Oliveira. Se alguém é Antônio Oliveira que vai olhar assim pro seu plantel de trabalho e vai falar o seguinte. Tô satisfeito. Se ele não falar isso eu vou dar na cara dele. Porque eu defendi Antônio agora Antônio vai ter que fazer esse time jogar. Sabe? Óbvio. Vou dar tempo, vou dar respaldo vou defender até onde der pra defender. Sabe? Mas se ele não fizer esse time jogar aí eu vou ficar caralho o que que tá acontecendo meu fero? O que é que houve? Cadê o potencial? Cadê o... A áurea do treinador português que influencia tanto o mundo da bola? Cadê? Não tô vendo. Mas enfim. Vamos falar por que o Antônio não pode reclamar. Cara, basicamente é o seguinte. O Atlético tem um elenco principal bom tem um elenco de aspirantes muito bom e juntando isso aí dá pra ser competitivo pra cacete. Dá pra ser competitivo pra cacete. Acho que a gente fala muito da mudança de patamar que o Atlético teve nos últimos anos. Torcedor do Atlético em 2014, 2015 depois de um 2013 fora da curva 2013 foi uma temporada muito boa que não vinha sendo a média sendo Atlético mas 2014, 2015 deu uma estabilizada. Mas se o cara desse uma olhada imaginasse assim o Atlético de 2021 não sei se ele imaginaria um Atlético campeão da Copa do Brasil não sei se ele imaginaria um Atlético campeão da Sul-Americana da Levan Cup sabe? enfileirando aí título estadual não sei eu acho que existiu uma mudança de patamar muito grande muito grande e a gente vê isso no elenco e a gente vai dar uma mini analisada no elenco porque eu levo em consideração algumas questões pra pra avaliar se um elenco é bom se um elenco é ruim o que dá pra fazer com esse elenco sabe? E a primeira delas é a competitividade existe competitividade interna? Porque competitividade interna é algo que eleva muito nível do jogador o cara vai vir ali e vai falar cara, esse cara tá louco pra pegar minha vaga se eu não começar a correr fodeu sabe? é mais ou menos por aí existem várias competições em basicamente todas as posições em basicamente todas as posições vamos lá no gol Santos inquestionável mas pra ser reserva tem Jandrei tem Bento tem Anderson tranquilaço no gol tranquilaço no gol lateral direita acho que é a posição mais carente mas Kelvin e Eric que dão um conforto razoabilíssimo levando em consideração que é muito difícil achar lateral direita no país mas esses dois eu fico também super confortável Zaga, então nem se fala acho que o Thiago Heleno não sai nem a base da porrada mas aí você tem Aguilar Pedro Henrique Luan Patrick Edu José Ivaldo enfim o que não falta é companheiro ali pro Thiago Heleno e se o Thiago Heleno ficar suspenso tiver machucado também não falta a gente pra substituir sabe então a concorrência ali na zaga é bem forte acaba deixando nomes que receberam muito investimento ou nomes de muito potencial fora como é o caso do Aguilar que foi um investimento altíssimo e o do Luan Patrick é Raimar na lateral esquerda Nicolas na lateral esquerda Abner na lateral esquerda Azevedo na lateral esquerda a gente não precisa falar muito né acho que em questão de opções pra lateral esquerda especificamente talvez o Atlético seja o time mais bem estabelecido no futebol brasileiro não vejo outro time com tantas boas peças ali e jogando no nível bom o Nicolas vem de uma boa temporada o Abner vem de uma excelente temporada o Azevedo é um cara experiente é um cara que já jogou na Europa o Raimar é um talento aparecendo aí então concorrência tá tá sussa tá sussa aí no meio campo primeiro volante Richard o Luan Patrick pode jogar ali você tem o Giovanni o Cauã que são dois jovens que podem receber oportunidade quem sabe pode botar até o Eric ali de primeiro volante então Tranquilove segundo volante Denner Matheus Anjos Christian Cittadini pô o que não falta ponta pela esquerda Canezinho ponta pela direita Carlos Eduardo aí você tem no banco Jajá Reinaldo Iago César o Denner pode jogar ali até o Nicão pode jogar aberto porém ainda tem as possibilidades de reforço né que eu nem estou comentando aqui mas pode ter um Ademir que eleva ainda mais o nível das opções de lado de campo centralizado pode ter a chegada do Lucas Lourenço mas já tem Jadson já tem Mateus tem o próprio Nicão que é referência técnica da equipe sabe na frente Bisoli Mingote Renato Kaiser pode ter a chegada do Babi então o que a gente vê cara é um elenco que tem essa competição em basicamente todas as exposições todas as exposições isso precisa ser muito valorizado que a concorrência como eu falei motiva o jogador a estar sempre entregando um pouquinho mais e também você pode fazer mudanças táticas que é algo muito interessante mostrar um repertório repertório que eu confesso para você já vejo o Antônio mostrando o Antônio quando se a norte começou num 3-4-3 terminou num 4-3-3 mas passou pelo 4-2-2 sabe 4-2-2-2 com dois pontos abertos dois centroavantes então beleza quer jogar com três zagueiros pode jogar com três zagueiros bota o Luan Patrick bota o Aguilar de de libero ali libera os laterais sabe quer jogar com meio campo mais congestionado pode jogar também bota o Canezinho aberto bota o Jadson e o Nicão sabe você vai ter um meio campo mais pesado quer um time mais de velocidade tem também Iago e Cadu pelas pontas ou se o Ademir chegar pode botar o Cadu de centroavante centroavante não né mas o Vitinho talvez como finalizador um atacante de mais mobilidade um time mais cadenciado para ficar mais com a bola essas opções vêm chegando cada vez mais você tem um Denner você tem o Matheus Anjos você tem o Jadson você tem o Nicão você tem o Luan Patrick você tem o Edu você tem o Raimar todos os caras que tem uma capacidade de permanecer mais com a bola jogada aérea que é um time de chuveirinho Kayser um ataque forte um ataque colaborativo que sabe sair da área sabe então eu vejo muitas opções vejo muitas possibilidades acho que talvez o Antônio nem esperasse que sua primeira grande oportunidade como treinador ele tivesse tanto na mão dele vejo o Antônio recebendo um monte um monte sabe então vejo que ele pode crescer vejo que ele pode desenvolver possibilidades isso pode ser negativo também mas eu não vou abordar esse tema por agora quero manter um pensamento positivo quando se fala de Antônio Oliveira sabe quero manter um pensamento positivo quando se fala de Antônio Oliveira e é isso cara o cara não pode reclamar acho que o Atlético tem um elenco bom acho que os nomes que o Atlético vem sondando no mercado são muito bons e acho que o Atlético tem uns aspirantes ali que pode ajudar muito ao longo da temporada pode ajudar muito 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 sabe então alô Antônio Oliveira recado aqui do Thiago do canal três pontos vai na fé acredita nos seus meninos nos seus gajos nos seus miúdos e bora pra cima temporada só vai começar daqui a alguns dias assim e o que não falta na sua mão é talento e boas peças porque isso está aumentando um pouquinho mais a pressão no Antônio os reforços que vem sendo especulados se realmente chegarem o nível do time de aspirantes o nível da equipe principal sabe porque esse time aí é bom pra caralho na realidade é bom pra caralho valeu rapaziada tamo junto é nóis se inscreve no canal deixa like beijo tchau tchau Obrigado.